E aí, ali, eles pegaram a pior enchente que o Brunão teve naquele século. Subiu mais de 18 metros em 1880. Aí compraram esse terreno, foram reclorestando, cuidando. Em 1916, o Brunão já ganhou um prêmio. E o Nero foi um reclorestamento interno dos brasileiros. E daí, para frente, foram quebravendo mais. Eles tendem, de certa forma, rejuíram o cidadão de grande equipe de construções, mas preservando também a natureza. Não, mas foram sedatas, também, né, a unidade. Aí, a gente tem o certo, claro, né, o mato preservador. O que a gente vai conhecer? Vamos entrar por esse portão, vamos passar pelo prédio, que foi a primeira costura, lá entre 10 e 20, as décadas de 10 e 20, foi construída. Você viu aquele prédio, primeiro para a costura, mas depois, até a década de 70, quase todo fluxo produtivo, talharia, embalagem, administrativo, talvez muitos aqui não vão querer entregar a idade, mas chegaram a trabalhar naquele prédio lá. Até a década de 80, por aí que o mais foi fechado. Em 2010, 2014, 15 para 14, 14 para 15, restauramos também. Hoje está lindo, tem um auditório que recebe eventos da cidade, dos nossos eventos internos. A gente vai passar por lá. Essas edificações, essas casas históricas, cada guia vai contar um pouquinho. Uma família morou, em que era chamada aqui a Vila Operária. Depois eu vou passar pelo jardim, o Jardim do Burle Martins, que está ficando famoso aí na cidade, que também não era tão conhecido, depois que tivemos aí o Giovanni do Viver Bom Retiro e a RBS, contando um pouco mais sobre as belezas do Bom Retiro, que já é quase um museu a céu aberto, né, gente? A gente tem o privilégio de ter um bairro nessa cidade, que mais do que um corredor, porque o centro e a velha, é um lugar de preservação, de edificações, de imóveis e de natureza também. E aí vamos passar então pelo jardim e vamos seguir nessa roda por dentro ali... O Jardim do Burle Martins é a obra do... Passando a malharia, já é o prédio da fiação. Lá a gente tem uma surpresa também para vocês. O paisagista Burle Martins, feito junto à obra de... de ampliação assinada pelo arquiteto Hans Bross, e a qual vem sendo contada no documentário eslováquico, que mostrará a vida do arquiteto no Brasil. Aos poucos as pessoas não sabendo sobre a importância da obra, que não é simplesmente um ponto turístico. A ideia é que a gente vai caminhando. É um dos poucos paisagens, projetos paisagísticos, produtos preservados... Se tiverem curiosidade de ouvir sobre alguma... De maneira integral, original, do paisagista Burle Martins. A grande pesquisadora já trabalhou quando o museu abriu aqui conosco e voltou agora recentemente, está fazendo um lindo trabalho aqui de pesquisa do nosso acervo histórico, disponibilizando tanto para dentro da empresa, porque uma empresa como essa precisa reconhecer também na sua história atual, no seu passado. São nove horas da manhã, as pessoas vão sempre para sair, visitar, fazer a caminhada. Bom dia, gente. Bom dia, gente. É um prazer recebê-los. Eu sou a Filipe do Médio Colô. Estou trabalhando no Centro de Memória, que é um dos prédios antigos que a gente tem aqui dentro da companhia. E ele foi restaurado recentemente. É lindo, frio, lindo, maravilhoso. O história também é muito bonita. Eu vou ajudar no que for possível. Se vocês precisarem de alguma informação sobre a história, eu aqui para eu conhecer a sua historiadora e conhecer o corpo dessa história. A gente acha que essa história é feita por pessoas e para muito que vocês tenham que me entender. Quem tiver alguma informação, quem mora aqui em baixo, quem sabe de tudo, a gente pode me entender também. Obrigada, gente. Bom, já falei com a primeira turma e aí acho que já estamos por ali com a mão, talvez os primeiros 10 ou 15. É, os primeiros 10 ou 15 pessoas vão ser divididos em quatro grupos, né? Certo. Todo mundo vai vir comigo? Certo.